Música Mas vídeo de hoje, aplicação de lace E finalmente né, finalmente porque só tem um vídeo de aplicação de lace aqui E o que eu mais faço é colocar lace Mas antes de começar o vídeo da aplicação dessa lace maravilhosa Que eu estou completamente assim, alucinada, apaixonada Tipo assim, a minha vontade é não tirar ela da cabeça nunca mais Quero esclarecer algumas coisas pra vocês antes de começar a aplicação Vou mostrar pra vocês como que ela veio, bonitinha Não vem pelo Sedex normal, correio Vem infelizmente só pelo Fedex Cara, eu acho que chegou em menos de 10 dias, 10 dias, por aí Foi super rápido Vem nessa caixa maravilhosa né E aí você abre ela Vem dentro desse saquinho aqui, olha Que lindo E também veio outra, gente Espera-se que vai ter outro vídeo de aplicação aqui no canal Ah, e aqui dentro veio esse estojinho escrito também em nome da loja Aqui dentro vem duas pregadeirinhas E um pentinho fino Olha que gracinha, também vem escrito o nome da loja aqui O pentinho fino com o cabinho de ferro Outra coisa também que veio que eu já abri da embalagem Foi isso aqui, que é pra você pôr o cabelo, você monta na verdade Tipo, fica no formato de uma cabeça, entendeu? Aí você monta E vem essa partezinha aqui também pra encaixar Aí você monta assim e serve de apoio Como se fosse uma cabeça, né? Pra você colocar suas laces É muito fofinho isso aqui, sério Rosinha, eu tô numa fase de um negócio rosa Que eu quero tudo rosa Sério, tô igual aquelas pessoas de bregas, sabe? Que quer tudo rosa Tô assim Ó, cadê essa bodega, cara? Veio... Pickup Menusei porque eu já tinha ali Vamos falar agora sobre a parte burocrática, né? Que é a do FedEx Que vocês me perguntam muito Eu tenho parceria com eles Então eu falo diretamente com eles Então eu não entro no site, vou lá, escolho, nananana Então vamos supor que seja realmente frete grátis pro mundo inteiro Só que quando chegar aqui no Brasil O FedEx vai te ligar Ele vai falar assim, ó Seu negócio chegou E você tem que pagar o imposto Então como esses aqui foram dois cabelos O valor do imposto Deu nada mais, nada menos Do que 400 400 E 79 E 17 centavos Será que vai aparecer aqui? Mas é Não é barato Não é barato Por isso que eu falo O meu sonho É que eles põem Essa loja No AliExpress Porque aí AliExpress é delícia Nunca fui taxada Em nada Vocês também tem muita dúvida Sobre O valor lá no site Sem dólar Sem real Então é em dólar Se for comprar Você vai ter que ter uma conta no Paypal Conheça só o Paypal Tá? Mas acredito que deve ter outras E aí o Paypal Converte Esse O seu dinheiro Real pro dólar Da hora, né? E é isso, gente Vou parar de falar Que eu já tô falando muito Eu vou deixar vocês com o vídeo Da aplicação aí E é isso Finalmente vamos começar, né, gente? Primeira coisa que eu faço Eu esqueci de mostrar aí Mas eu tô passando pomada Pra esticar os cabelinhos Os baby hair Pra deixar tudo no lugarzinho Agora eu tô passando acetona Porque o meu álcool tinha acabado Como acetona tem álcool, né? Eu usei acetona mesmo Que é pra tirar a oleosidade da pele Esse passo é muito importante Que vai ajudar a fixação da nossa cola Agora a nossa wig capzinha Essa minha cor eu acho que é médio Não sei Mas, gente Eu estico bastante Muito E essa é a parte que eu fico feia e ridícula, né? Na verdade, desde o começo É uma humilhação pra ficar bonita Pode perceber que na parte da orelha Eu estico muito, gente Muito Tem que deixar bem esticadinho E vem com a tesoura Cortando as partes dos olhos Não precisa fazer um buracão É só você fazer um rasguinho, gente Que já abre como tá esticado, né? E esse negócio é fininho Não precisa fazer um buracão Faz um buraquinho Que aí você vai abrindo ele com a mão A parte da orelha também, gente Bem esticado Eu faço um buraco bem pequenininho E com o dedo eu vou e abro esse buraco Entendeu? Senão vai ficar muito grande E vai ficar um rum bom, né, gente? Esse negócio é fininho Ele rasga à toa Venho agora com a base Da minha cor Da minha pele, né? Com esse pincel aí Pra passar em cima da wig cap Pra ela ficar bem da minha cor Tem gente que faz depois, tá? Eu também já cheguei a fazer depois Que passa a cola Mas... Sei lá Tô fazendo desse jeito agora E tô gostando Porque aí depois Eu não preciso passar nada Não ter risco de descolar Nem nada do tipo Agora a parte de colar a toquinha Eu tô gostando muito De usar o spray agora Eu já cheguei a usar cola Pra colar Pra fazer essa parte Mas agora eu tô optando pelo spray Porque aí você economiza cola Porque você acaba gastando muita cola Porque depois tem que usar de novo Então eu tô gostando muito O spray é mais barato, né? E além de você economizar Tipo, dá o mesmo resultado no final Então Comprem o spray pra fazer essa parte E também tem como colar lente com o spray, tá? Só que não vai ter a mesma Durabilidade que uma cola tem Mas enfim Vou deixar o link Da onde que eu comprei Mas vende em qualquer loja de cabelo Só que é mais caro Eu comprei pela Shopee Então foi mais barato Vou deixar o link da cola E das coisinhas que eu for usando, gente Olha, eu aplico bastante spray Eu vou fazendo assim com o dedo Que é pra não escorrer Eu já aplico E já arrasto pra cima Pra não escorrer Aí eu passo em todos os cantinhos Mas caso o seu escorra muito Não tem problema Que depois tem como Arrumar Ao contrário da cola, né? Que colou já era Vai ser uma luta Vai ser um sacrifício Por isso mesmo que eu tô optando mais pelo spray Na hora de secar Ou você pode optar Por um secador no jato frio Que aí vai secar rapidinho Ou fazer que nem eu Esperar Marca um 10 Que vai secar isso aí Gente É inconfundível Quando secar você vai saber Porque fica duro Fica duro real Agora que já secou Vamos cortar isso Começo cortando essa parte aí Mulher, não corta Pelo amor de Deus Essa parte Essa tira mais grossinha Não corta Porque a gente vai precisar dela depois Aí eu vou com muito cuidado Se você tiver uma tesoura menor Melhor ainda, né? Porque esse tesourão aí Meu Jesus amado Não sei se vocês vão perceber Mas essa parte que tá mais escura É a parte que tá colada Então eu vou pegar a pontinha da tesoura Como eu não quero que fique colado até aí Eu vou bem devagar, gente É muito devagar É... Tirando a cola Até onde eu quero Até onde eu quero cortar Se a gente tivesse feito com a cola E fosse no lugar errado Ia ser um sacrifício pra tirar Mas como foi com o spray É facinho É só cutucar, né? Não sei explicar isso que eu tô fazendo Mas acho que dá pra entender Aí depois eu vou Estico com cuidado E corto, gente Então tá ligado Música 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 Tchau, tchau. Irmãs, essa parte da orelha vocês tem que ter cuidado, aí tá acelerado, então parece que eu tô fazendo de qualquer jeito, mas eu tô fazendo com muita calma, porque se essa parte da orelha soltar, acabou, solta tudo, então eu faço com muita paciência, gente, já falei isso, mas tem que repetir isso várias vezes, se for pra fazer de qualquer jeito, eu prefiro nem fazer, e eu sou muito assim com tudo, cara, então tenho muita paciência, mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Irmães, eu sou muito chata com tudo Eu sou muito perfeccionista Então percebi ali que tinha Que não tava do jeito que eu queria Fui lá, catuquei de novo e arranquei E eu fico tirando todas essas beiradinhas Porque eu gosto mesmo de deixar tudo perfeitinho E eu disse que a gente ia precisar dessa parte aí Bota essa parte pra cima, gente Que vai ficar presinha a nossa wicap A gente não vai precisar amarrar nada atrás A minha lace, ela veio com essa telinha Atrás E eu prefiro cortar do que colar, gente Porque minha cabeça também tem que respirar, né Pelo amor de Deus, isso coça, tá? Lace coça Então imagina, eu tô ficando a semana toda com o negócio todo colado Tem que ter um espacinho pra gente coçar também Aí na parte da orelha Não sei se vai dar pra vocês verem Mas também tem telinha E eu já corto antes de botar na cabeça Você pode cortar quando tiver na cabeça Mas aí eu já prefiro cortar antes Que já me adianta Agora a parte de colar, né A lace Vou deixar o link, como eu falei Aí embaixo Da onde que eu comprei a minha cola Essa cola eu tô gostando muito dela Juro, porque rende mais E ela é boa Só que você tem que usar muitas camadas Pra ela colar E você ficar a semana toda com ela coladinha Bonitinha na tua cabeça Então essa aí é a primeira camada Eu boto primeiro gotinhas E com um pente fino com essa pontinha aí, gente Eu vou arrastando Abrindo a cola Se você botar muita cola Muito excesso E não abrir assim Do jeito que eu tô fazendo Com a pontinha do pente Essa cola não vai ficar transparente E aí, se a cola não ficar transparente Você não vai conseguir construir camada Vai virar uma meleca só De muito excesso de cola E no final vai acabar Pode até prejudicar a sua lace, né Porque essa cola pode entrar nos fios E vai virar uma meleca, gente Então, espera secar bonitinho Abre ela bem Assim, do jeitinho que eu tô fazendo Que aí você vai conseguir Construir camada Sem fazer uma meleca Ah, e já adianto também vocês Como eu quero ficar a semana toda com essa lace Eu uso quatro camadas dessa cola Entendeu? Desse mesmo tantinho que eu pus aí Eu faço esse processo quatro vezes Vocês vão ver Eu botei pra vocês Ah, e já ia esquecendo Ela não demora pra ficar transparente, tá? É bem rapidinho Então, já parto aí pra segunda camada Eu acho que eu até botei um pouquinho demais Nesse... Nesses pinguinhos Então, eu não botei do outro lado Porque aí eu ia conseguir Pegar desse lado e botar pro outro Deu pra entender o que eu falei? Não sei Mas acho que vocês vão entender Eu acho que vocês vão ver Eu acho que vocês vão ver Vamos lá. 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 E na última camada eu não deixo secar completamente, tá? Eu deixo ainda ficar algumas partezinhas brancas aparecendo, mas não tudo branco, gente, senão vai virar uma meleca. Lembre disso do que eu falei. Aí eu pego a lace, arrasto os fiozinhos dela pra não pegar na cola, né? Arrasto tudo pra trás, arrasto, arrasto tudo pra trás e prendo com uma pregadeira que vai ser pra não atrapalhar a gente na hora de colocar. Nessa minha lace, ela vem em dois negocinho pra você prender na cabeça, que é esse que eu tô colocando o primeiro e tem esse outro que vem em qualquer outra lace. Aí eu vou sempre deixo, né? mais apertado, mais apertado, mais apertado e coloco aí na minha cabeça. Sempre tirando os fiozinhos pra não colar, né? Ajeitando bem pra ficar direitinho na cabeça, puxo. Essa parte é importante também, tá, gente? Senão ou você vai ficar com um testão ou você vai ficar com pouca testa. Então eu dou uma diminuída na minha testa porque eu também não tô morta, né? Ninguém mandou nascer testuda também. Mas não ao ponto de ficar muito artificial, então fica natural, sabe? Todas essas colas de lace, elas têm um segredinho que você tem que usar pressão pra ela ficar bem coladinha, entendeu? Então pode ser que a sua cola não esteja colando porque você não tá fazendo pressão. Então eu pego o pente, essa parte aí do pente e pressiono na minha cabeça, arrasto mesmo, que é pra ficar bem colado, bem colado. Essa parte aí da orelha ficou um pouquinho grandinha, então eu cortei. Porque senão vai machucar a nossa orelha e machuca mesmo. Dou uma ajeitadinha aí. E é como eu falei, gente, você tem que usar pressão pra essa cola colar bem na sua cabeça. Use essa faixa, mas você pode usar qualquer outro tecido aí pra fazer pressão, pra pressionar bastante. E eu ainda uso outra, outra fita de cetim. Mas pode, como eu falei, pode ser qualquer outro pedaço de pano que tu tiver aí. É só pra fazer pressão mesmo. Isso aqui é de um roupão da minha mãe. Aí eu peguei pra pressionar bastante. E de novo, você vai marcar um 10. E aí, gente, eu aperto até a minha cabeça doer, entendeu? Essa cola tem que ficar a semana toda na minha cabeça. Essa lace tem que ficar. E eu juro pra vocês, gente, não sai porra nada. Pode puxar. Pode alguém vir brigar contigo que não vai sair da tua cabeça essa lace. Não vai. Vocês têm muita dúvida sobre isso. Se sai, se puxar. E não sai, se puxar. Eu juro pra vocês. E agora eu venho pranchando essa lace. Que é pra ficar bonitinha. Então, fiquem aí. É bem rapidinho, gente. Só passo um pentezinho. E vou com a prancha alisando esse hair. E vou com a prancha alisando esse hair. Agora eu venho com o meu pente quente ou pente elétrico. Eu comprei na Shopee também. Foi mó baratinho. Acho que eu paguei menos de 100 reais. E o meu esquenta muito. E esse bastãozinho que vocês também têm muita dúvida do que que é. É uma cera que vai ajudar a tirar os fris e deixar aquele levantadinho, sabe, no começo. Eu acho muito lindo esse levantadinho. Muito, muito, muito lindo. Pente elétrico passando com muito cuidado pra não queimar a cabeça. Porque eu já queimei a cabeça várias vezes com esse negócio. Juro, já queimei a cabeça, o dedo, tudo. Eu acho que eu acho que eu acho. E pode ver que eu fiquei bastante tempo Com essa faixinha na cabeça Porque isso que também vai fazer Que nossa lace fica coladinha Olha que perfeição, gente Sério, surreal E eu percebi que tava errado aí no meio, né Mas eu vou ajeitar Mas, assim, sem palavras Pra essa raiz desse cabelo, gente É surreal Ela tá com aquela técnica Que eu ensinei no meu primeiro vídeo De aplicação de lace E quer descolorir Então, ela já veio descolorida Com a raiz descoloridinha Então, por isso que tá muito natural Ah, e lembrando Essa técnica de descolorir os fios Os nozinhos Só funciona se o cabelo for humano Infelizmente, quem dera descolorante Pegasse uma lace sintética Ia ser o meu sonho na minha vida Mas aí a gente faz nossos truques Também, né, gente Hora de cortar Eu faço primeiro Dois Como fala, gente? Dois cortezinhos Corto meio primeiro Até cortei demais O que não devia E depois eu corto o resto Eu faço tudo por etapa Aí tá acelerado, gente Mas eu faço bem devagarzinho E corto essa partezinha aí Ai, cara Sem palavras pra essa raiz Sério Perfeita, perfeita Eu não vou cansar de falar isso nunca E essa tela Ela é muito fininha Eu tinha até esquecido Que ela tava na minha cabeça Ela é muito transparente Muito mesmo Porque tem umas telas Que ela vem bem grossa Entendeu? Bem grossa Mas essa não Ela vem muito fininha Surreal E aí E aí E agora a hora do baby hair Tem gente que não gosta, né? Já teve comentário nos meus vídeos falando que sem o baby hair fica mais natural Ai, mas eu gosto tanto, fica tão bonitinho E eu tenho muita dó de cortar, gente, o cabelo pra fazer baby hair Aí eu tento fazer, né? Sem cortar, mas dá errado Aí no final do vídeo eu apenas apareço com o baby hair cortado Porque ficou caindo Aí eu pego a pomada também Essa minha pomada que eu tô usando, ela é bem ruim, juro Muito ruim Aí eu uso o spray pra fixar mais E boto a faixa de novo pra fixar esse baby hair Mas caso sua pomada for boa, você não precisa fazer isso tudo, tá? É só botar... Como fala? A pomada boa que aí você não vai precisar fixar com o spray nem nada É que a minha pomada realmente é muito ruim Eu já tô com a minha pomada Eu já tô com a minha pomada Eu já tô com a minha pomada Além de usar o spray pra fixar o baby hair Eu uso também pra colar as bordinhas que sobraram Onde a cola não pegou Então eu aplico em todas as bordinhas Dessa vez E depois boto a faixa de novo Pra fixar tudo isso Marquei o 10zinho Agora eu vou, tiro E fica assim, perfeito E como eu falei, depois eu cortei essa parte do baby hair Porque não aguentou Caiu Aí eu tive que cortar mesmo, gente E fica perfeito Ai, eu tô amando essa lace Muito, muito, muito Eu sei, gente O processo é chato, é demorado Mas vale muito, muito a pena E quando você já tá com prática Nem é tão demorado assim, tá? É rápido É que aí eu tô explicando tudo bem Passo a passo mesmo E como eu sei que vocês também Têm muita dúvida de como fica atrás E fica assim atrás Aí você fala Mas como você prende atrás? Atrás tem um grampinho Olha, eu vou abrir aí Pra vocês verem Tem um grampinho Aí eu vou E enfio esse grampinho Na minha trança E fica presinho E é isso Fica perfeito Atrás Irmãs Eu tô me sentindo Belíssima Sério Eu tô me sentindo muito gata Tô me sentindo belíssima Com esse cabelo Juro Me digam o que vocês acharam Da lace Eu, assim, tô velha Com ela Porque Eu não vou tirar isso da cabeça Espero mesmo Que vocês tenham gostado E Não esquece de me seguir No instagram Ó Ó Ó Tchau 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 Tchau